Olha aí meus amigos, aqui quem fala é o Caju. E aqui quem fala é o Castanha, dupla Caju e Castanha. Quer mandar um grande abraço para esse grande artista, né Caju? Exatamente. Esse grande cantor que merece uma oportunidade. Eduardo Lener. Eduardo Lener, esse cara merece uma oportunidade. Brasil, né? Esse cara aí é maravilhoso. Canta demais, viu Caju? Canta muito, canta muito. Talentoso. E o pessoal precisa conhecer esse talento dele. Precisa ir na televisão. Exatamente, precisa aparecer. É, precisa aparecer. Brasil, na hora que ele aparecer, a Uibope vai subir. Vai subir. Porque Eduardo Lener é sucesso. É muito forte, Brasil. Pense num camarada que faz sucesso, Caju. Eduardo Lener. Brasil, decora esse nome. Caju e Castanha está aqui para falar dele. Eduardo Lener. É sucesso. É muito forte. Que Jesus abençoe. Fica com Deus. Um abraço, querido. Sucesso e que Jesus proteja você cada dia mais. E abra os seus caminhos, meu irmão. Amém. Pode ter certeza que com Jesus a gente chega lá. É verdade. Um abraço do Caju. E um abraço do Castanha. Eduardo Lener, grava esse nome, Brasil. Valeu. Vai chegar. Valeu. Um abraço do Caju. Um abraço do Caju. Obrigado.